Radiola Serpente Negra, Serpente Negra e a sequência infectadora da cidade. Comando DJ Célio Brau, o imbatível. Fruto do amor de sua mãe e eu. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra, comandando as melhores pedras. E onde que esteja eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra e a sequência infectadora. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra, a guardiã da fortuna. Fortaleza das Pedras. O que eu faço onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua. Qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra, a guardiã da fortuna. Mesa das Pedras. Tanto tempo já passou, sempre vou levar comigo, tudo o que você me ensinou. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra e a sequência infectadora. Hoje eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Sequência especial. Radiola Serpente Negra, Radiola Serpente Negra e a sequência infectadora. Comando DJ Célio Brau, Célio Brau, o imbatível. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra, a qualidade incomparável. Radiola Serpente Negra, Serpente Negra, a guardiã da fortuna. Fortaleza das Pedras. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Radiola Serpente Negra, a guardiã da fortuna. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. E aí Obrigado.